Me disseram que há mais gente grande, meu amor Que a ciência não precisa da religião Não discuto qual das duas é melhor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que conta e fim Me disseram que a verdade é relativa E que a fé também não precisa da religião Não discuto com meu interlocutor O que eu sei é que a verdade é bem maior O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz Que brilha sempre, sempre, aleluia, amém O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim